A venda de carros usados cresceu nos últimos dois meses e superou até o período pré-pandemia. Em setembro foram quase um milhão e meio de unidades comercializadas aqui no país. De olho nessa nova conquista. O carro ano 2010 tem quatro portas, um motor potente, é espaçoso e o melhor coube no bolso do Eduardo. O carro usado, por mais que ele tenha alguns quilômetros rodados, ele sai mais em conta pra gente. Que hoje em dia, se a gente for comprar um carro zero quilômetro, tirou da concessionária, ele já está valendo praticamente a metade do valor. O brasileiro tem acelerado na compra dos carros usados. Somente no mês passado foram vendidos quase um milhão e meio de veículos seminovos em todo o país. Um aumento de mais de 10% em relação a agosto e de 12% se comparado com o mesmo período de 2019. Nesta concessionária em São Paulo, o crescimento foi de 30%. Muita gente em busca de um carro para trabalhar por aplicativo. Ficaram desempregadas devido à pandemia e elas acabam se pegando no carro usado como uma fonte de renda. A taxa de juros desacelerou, o valor de entrada diminuiu e a aprovação do financiamento está mais fácil. Tudo isso atrai o consumidor, que não está só atrás de conforto, não. Hoje, a decisão de comprar um carro pega carona em uma nova realidade. A preocupação com a saúde. Ter o seu carro para não ter que estar usando nem metrô, nem ônibus, nem aplicativo, nem táxi. Isso aumentou e muito em a pessoa querer ter o seu carro seguro para poder se transportar. Alexandra ganhou esse de presente do marido. Tá feliz e agora se sentindo mais segura. Você andando com o seu carro, você fica mais individual e mais protegido, né? Tá dentro do meu orçamento, então eu vou presentear a minha esposa, que ela merece muito.